salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduino a gente vai estar vendo o motor de passo aqui tem um esqueminha de um né tem duas bobinas quando a gente magnetiza no centro o ímã vai sendo movimentado é atraído conforme a posição e com a bobina de baixo a mesma coisa vai ser puxado com um sentido de acordo a parte de baixo simboliza bobina de baixo ea de cima bobina de cima vamos energizar elas né colocar nível 1 positivo e negativo vai ser puxado para cima se eu acionar de baixo eu posso estar dando início ao sentido de movimento desse motor de passo se eu for manipulando no sentido anti horário o motor vai estar girando no sentido horário né ligando e ligando os dados a combinação de dados beleza que eu dei completo um passo completa uma volta completa e completou uma volta completa se eu fizer o mesmo no sentido horário o motor vai se movimentar no sentido anti horário bacaninha agora fica fácil da gente fazer isso com o arduino com o artmega né então vamos colocar aqui fazer uma simulação vou criar um código para poder estar manipulando ele então primeiramente a gente vai definir é todas as nossas portas nossas quatro primeiras portas como saída para alimentar o motor então a porta 0 a 1 a 2 ea 3 nossas quatro primeiras eu vou mostrar como é que fica aqui quando a gente aciona as portas só carregar e apertar play ó a gente pode ver que todas elas estão acionadas ali no nível lógico baixo né mas nem como 0 por padrão aquele para poder completar um bait teria que colocar um 0 mais 0 à esquerda não quer dizer nada então se eu colocar mais uma direita dá pra ver que aumentou mais um é assim que é de setar as portas beleza agora a gente vai colocar um motorzinho aqui de passo de duas bobinas né vou colocar seus pinos nas dividas portas um o primeiro na porta 0 segundo na porta um terceiro na porta 2 e o último aqui na 3 o lezinha tá ligado agora para a gente poder fazer a programação desse motor para ele poder estar girando nos sentidos horário anti horário a gente vai ter que fazer uma uma pinha né fazer uma pinha de base então inicialmente vou começar com ele com a primeira bobina ligada e deu meio giro a direita no sentido horário então vamos colocar aqui né porte de que a pc igual a gente coloca aqui a nossa primeira instrução binária pode ser vexadecimal pode ser decimal mas assim fica mais fácil de fazer uma comparação colocar um delayzinho de 5 milissegundos entre entre os eventos e a gente coloca aqui ó mil né 1 0 0 0 a próxima instrução a gente coloca 1 aqui né esse 0 0 1 próxima instrução aqui beleza vai ser 1 1 0 1 a próxima instrução aqui vai ser 0 pode ver que ele tá movimentando né 0 1 0 1 0 1 1 1 1 bem simples né próximo 0 1 1 0 horas a próximaDelta todas estas posições essas combinações vamos gerar uma volta inteira uma volta completa Aqui a gente vai ter Um zero, um zero Beleza, em mil ele vai ficar repetindo Então não precisa colocar Vamos remover aqui Já é, já é Agora vamos fazer um teste Dar um play aqui E está aí o motor girando No sentido anti-horário Um detalhe que o Arduino Ele não tem força para gerar um motor Um motor real Esse aqui é um motor simulado Um motor real a gente vai precisar colocar Vamos precisar utilizar um drive Um transistor ou alguma coisa assim Eu vou comentar aqui A gente põe barra asterisco E no final asterisco barra E tudo que está no meio vai ser ignorado Agora a gente vai fazer o mesmo Mesma combinação Só que com sentido inverso Para o motor girar o contrário Então a gente coloca aqui Inicia com mil mesmo Depois a gente vai um zero Um zero Depois vai ser Zero zero um zero Próximo vai ser zero um Um zero Depois zero um 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 Zero um zero um 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 zero um 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 zero um Lembrando a nossa movimentação Aqui no sentido horário E o motor vai A nossa movimentação É no sentido anti-horário E o motor vai girar No sentido horário Vou fazer um teste aqui Dar um stop Vou carregar aqui E executar Belezinha Ele está girando No sentido horário agora Bem simples né Agora ao invés de a gente estar fazendo Tudo isso Toda vez que quiser inverter o sentido Vamos criar funções Para isso que ela serve né Com pequenos blocos de códigos aí Para a gente poder estar chamando De uma forma mais simples Então é só criar uma função aqui Vou criar uma chamada de horário De tipo void né Porque ela não vai retornar nenhum valor Ela só vai executar uma ação É um procedimento na verdade né Vou copiar aqui o código todo aqui do horário Vou colar aqui na função Fechar a chave E vou criar uma outra aqui Chamada anti-horário né Também de tipo void Abre e fecha parênteses Abre e fecha chave No meio a gente vai colocar aqui O nosso Sentido Anti-horário aqui Joinha Deixa eu arrumar aqui o código Remover o comentário E vamos chamar primeiro A função horário Ele vai estar girando Nesse sentido Belezinha Funcionando A nossa função horário Agora vamos testar a função anti-horário Dá um stop E Beleza Também está funcionando Com o Arduino Lembrando que o Arduino Não tem força Para gerar um motor De passo real A gente precisa Pôr um driver né Colocar um transistor Um CI Alguma coisa assim Agora vamos trabalhar Com parâmetros né Vamos enviar parâmetros Para as nossas funções Tá bom Para a gente poder estar praticando Isso é bem importante A função horário Vai receber um parâmetro De tipo inteiro Chamado vel Vai ser a velocidade Aí do nosso motor Aqui na função Quando a gente chama a função A gente tem que enviar Esse parâmetro né De tipo inteiro Que ela vai ser gravada Ali no vel E eu vou colocar O mesmo valor aqui 5 Essa é a velocidade Para manipular isso Eu vou substituir No delay Todos os números 5 Pela variável vel Dessa forma Toda vez que eu mudar O número lá em cima Tudo que tiver aqui embaixo Que tiver vel Vai mudar também O sistema é bem simples E bem prático Vou fazer a mesma coisa Com a função anti-horária Vou utilizar o mesmo Nome para variável Não importa Porque está em escopo Diferente né A chamada de variável local Porque ela só vale Ali naquele local Substituir os delays também Joinha Agora vamos fazer um teste Beleza Funcionou da mesma forma O valor é o mesmo Agora vamos alterar aqui O valor para 10 Ele vai ficar mais lento O delay vai aumentar Vai aumentar o atraso Belezinha O motor está girando Bem mais devagar Fazer o mesmo Para a nossa função horário Fazer um teste Está rodando no sentido horário Também Bem mais lento Joinha Dá para a gente brincar bastante Fazer bastante coisa aqui Por exemplo Eu quero que ele fique um tempo Na função horário E um tempo na função anti-horário Vou colocar aqui 10 Ele vai dar 10 voltas No sentido horário Eu copio o mesmo Last for Para a função anti-horário Também eu posso alterar o tempo Não preciso pôr as duas iguais A de baixo com 4 Mas um pouco mais rápido E a de cima Eu vou colocar com 5 De velocidade Fazer um testezinho Ele vai girar Nos dois sentidos Acabar de girar 10 vezes em um Vai girar 10 vezes no outro Joia, joia No sentido horário Ele gira mais rápido Aí no anti-horário Dessa forma a gente tem um controle Do nosso motor de passo Vou colocar um ledzinho aqui Para indicar Quando está no sentido horário Quando está no sentido anti-horário Para finalizar aqui Nosso tutorialzinho Utilizar uma porta do Arduino O port B Um ali vai ser o estado dela É só um hino que eu vou usar Então quando ele troca de direção Ele troca de LED Um led acionado com positivo E o outro acionado com negativo Bom, espero que o pessoal tenha gostado E entendido aí Qualquer dúvida é só postar nos comentários Mais pra frente a gente vai falar sobre driver Até a próxima aí galera Tchau 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 Tchau